Em Cabo Frio, Botafogo e Cabo Friense. A defesa alvinegra se enrolou toda e a bola sobrou para o chute de Gilson para fora. Corner para Botafogo e Washington cabeceou com perigo. Donizete foi lançado e chutou para a defesa do goleiro Cláudio. A bola voltou para Donizete que perdeu mais uma chance. Final Botafogo 0, Cabo Friense 0. O que é isso?